Fala galera do Portal Pózinho, Paulo Oliveira na área com mais uma dica para você olha só muitas vezes você tem uma riscadeira aí vai tentar cortar uma cerâmica e você ó passa o riscador e ele ou trinca muito ou então não risca direito ficam uns pedaços arriscados outros não infelizmente se isso aconteceu com você e você se estressou não se preocupe tem uma solução a solução é o seguinte muitas vezes o seu rodel que é essa pecinha aqui já não está mais boa ao invés de você jogar fora a riscadeira e comprar uma outra olha só o que você pode estar fazendo você pode comprar um rodel novo olha só esse aqui é um de 80 milímetros e o bom que ele é duplo você tem duas pontas quando uma acabar você utiliza a outra então é bem vantajoso então eu vou abrir ele aqui para gente colocar a primeira coisa olha só você vai pegar aqui ó a alavanca e rodar ela sempre no sentido anti-horário olha só você roda e o rodel aqui ele começa a se soltar olha olha só pode chegar aqui puxar ele joga ele fora agora vamos colocar o novo olha aqui com o novo você escolhe primeiro qual local você quer usar se essa ponta se essa ponta de cá aí você chega e coloca ele na mesma posição e altura que estava o outro olha só pode colocar ele mais ou menos com um centímetro aqui passando lá aí você vai agora rodar no sentido horário para apertar pronto apertou você vem aqui colocar uma cerâmica vamos colocar uma cerâmica aqui olha só e aí você faz o teste se está na altura correta tá vendo que as vezes olha só você pode fazer isso aqui e deixa eu colocar aqui deixa eu subir mais e olha só as vezes opa ou não só aqui é ruim mas você coloca ele assim ó e aí olha só não dá para você riscar então por isso você tem que ver aí o tamanho do rodel que você comprou e deixar ele de uma forma que a alavanca vai 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 ficar com espaço para você apertar aqui no caso olha só aqui agora é muito simples vou tentar filmar e riscar aqui para vocês verem olha só olha só olha só agora foi bem riscado vamos fazer um teste aqui apesar que a gente não riscou até o final risquei só daqui e lá vamos fazer um risco até o final e olha só nesse caso aqui você vai não é mesmo chegando aqui ó pronto agora aqui deixa eu ver se eu consigo segurar ó prontinho e pra gente finalizar uma dica interessante também é o seguinte quando ela começa a agarrar você puxa ela não tá vindo bem você pega um anticorrosivo e aplica aqui um pouquinho e aí faz esse procedimento ou até mesmo se você tiver graxa também graxa que o pessoal usa em e aí é e e aí 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 o e aí e aí e aí Às vezes no carro vai fazendo isso. Levar dessa forma não é compensador. Você pode tirar ele, o rodel, e levar separado. Mas depois some na obra e você não sabe onde que está. Então qual a minha dica? Você vai subir ele, mais ou menos até... Deixar uns dois centímetros para baixo. E aí você aperta de novo. Olha só. Folga, sobe ele e aperta. E aí você pode fazer o que? Olha só. Colocar aqui. Veja que ele não encosta. Olha só. Aqui. Tem um pedaço ali ainda. Deixa eu ver se dá para mostrar para você. Melhor ângulo. Olha só. Ele não encosta na lata. Deixa eu mostrar assim. Está vendo? Ele fica alto. Então mesmo que isso aqui. Rode para lá ou para cá. Ele vai sempre estar acima da lata. Então galera. Foi a minha dica para vocês aí. Que ficou até o final do vídeo. Mesmo depois do tchau, tchau. Então. Deixe já aquele like. E também se inscreva no canal. Venha fazer parte da família Pós Info. Até depois. Tchau, tchau. Tchau. Tchau.